Música Olá pessoal, sou o Roberto Ferreira e estou de volta aqui hoje na conclusão desse projeto Espero concluir ele hoje com vocês aqui, em nome do nosso Senhor Jesus Pessoal, que Jesus possa estar visitando a cada um de vocês neste momento Levantar paz, amor, carinho, felicidade e muita prosperidade Ó pessoal, vamos trabalhar esse vaso hoje nas seguintes cores Vamos fazer esse vaso nos tons vermelho e preto Aí eu vou estar utilizando o vinho, separando as cores aqui Vou utilizar o vinho, vou pegar o branco, que vai ser a nossa luz Vou agora pegar o preto, que vai ser a nossa parte de sombra Depois eu vou estar pegando as outras cores que eu vou estar utilizando aqui Muito bem, vamos estar trabalhando aqui o nosso variador Vou separar para cá Vamos aqui no nosso variador Se vocês perceberam o risco que eu enviei para vocês Ele não tem essa flor nem essas folhas Eu quis acrescentar essas flores aqui, mas é opcional Se vocês não quiserem, não precisa Podem pintar só com essas aqui e o vaso Então não tem o que se preocupar Eu estou com o pincel Pituá da Tigre 803, número 4, Cerdas, Brasil É o pincel Pituá Eu estou com o clareador Aplicado o clareador, eu quero definir onde vai ficar a minha luz Então eu quero que a minha luz bate nessa região aqui sim Porque eu quero que ela tenha sombra por baixo aqui Então eu vou pegar o branquinho e vou colocar aqui O meu ponto de luz Então vou crescendo esse branquinho Porque se eu não colocar essa luz aqui agora Depois se eu for colocar a luz por cima Eu tenho que esperar a tinta secar todinha Para eu estar colocando essa luz Então eu tenho que colocá-la agora Porque se não, por exemplo, a cor que eu usaria de base aqui Se for um vinho vai ficar um tom meio que roxo assim E se for um vermelho vai ficar meio Fica aquela cor assim meio que cor de rosa Então eu quero essa cor, essa luz minha na cor branca Vamos lá Eu estou nessas extremidades aqui Então vamos trabalhar com o pincelzinho menor Aqui eu estou com o pincel Número 10 da Acrylex E estou com a cor vinha Vou preencher com bastante calma aqui Essas partes aqui Eu teria que ter feito esse vaso antes de fazer as folhas Porque as folhas estão por cima Mas dá um pouquinho de dificuldade Mas eu também consigo fazer aqui Depois se eu quiser eu posso ir retocando Só a luz Que é o branco Então aqui, ó Eu vou fazendo aqui em volta Eu vou ficar mais sossegadinho aqui depois Aqui não pensei bem do seu preenchimento Cheguei aqui perto da boca do vaso aqui, ó Eu faço isso aqui Aqui eu já vou trocar de cor Aqui dentro dessa boca do vaso eu vou colocar o vinho puro Depois eu coloco a minha sombra Então aqui, pessoal Não tem segredo Eu vou estar preenchendo tudo nessa região aqui com o vinho E eu já volto com vocês na sequência Muito bem, pessoal Voltei Olha, se vocês perceberam Eu vim com a gente até aqui assim E aqui quando eu cheguei perto da luz eu parei Agora eu vou lavar meu pincelzinho Aqui eu estou com o pincel pituar Vou lavar meu pincel Eu tiro o excesso de tinta dele Secar no meu paninho E vou estar entrando com essa tinta Dentro dessa outra cor Que é o branco, que é a nossa luz, ó Então eu vou pegar a metade do meu pincel Na tinta Olha só A metade nessa cor vinho E a outra metade lá no branco Se vocês observarem bem aqui, ó Tá vendo? Fica dois tons no pincel Tá vendo? As duas tonalidades Aí com essa metadezinha Eu vou girando meu pincelzinho Vou tirando essa divisa, ó Olha só Vou fazendo isso aqui, ó E isso eu faço A volta toda aqui Girando aqui, ó Aqui eu estou com o pincel pituar Mas se você não tiver o pincel pituar Pode ser qualquer um outro pincelzinho Você também consegue fazer essa mescla de cor aqui Então, ó Vamos só avisando pra fora aqui Vou lavar meu pincelzinho novamente Secar no meu paninho Agora eu posso pegar aqui dentro E girar aqui, ó Vou girando aqui assim, ó Olha só Fazendo isso aqui, ó Aí eu estou fazendo o que aqui? Estou crescendo a minha luz aqui Mas mantive ali dentro Com tonalidades mais branquinhas Tá vendo? Aonde está batendo o meu reflexo Feito isso aqui, pessoal Vamos agora entrar com a sombra Que vai ser a nossa tinta preta Olha só Vamos sombrear agora Então nós vamos colocar Aqui Ó, a gente tem mais ausência de luz Vai receber a nossa sombra Que é o nosso preto Então Por enquanto eu estou só aplicando a tinta, ó Então isso eu faço aqui assim, ó A volta toda Feito isso aqui Só limpe o pincelzinho E vou girar O meu pincelzinho aqui, ó Esse movimento, ó Olha só Veja bem que tonalidade linda de cor que fica, ó Tá vendo? Que legal Vamos continuando aqui Tá vendo? Eu coloco essa tinta mais escura E já vou trabalhando ela Do lado de cá eu faço a mesma coisa Peguei a tinta, ó Vamos aqui Na beiradinha Fazer tipo contorninho aqui, assim, ó Mãozinha bem firme Fazendo isso Feito isso Vou o quê? Vou trabalhar agora Retirando toda essa divisa E fazendo essa mescla de cor aqui, ó Sua visando a pintura, tá vendo? Tá vendo, ó Com isso eu consigo mais dimensão Consigo mais volume aqui no meu trabalho, ó Nessa parte da boca do vaso Você vai escurecendo Aqui Desse jeitinho Desse jeitinho Agora eu vou estar pegando Amarelo ouro Vamos preencher Essa parte de baixo com o amarelo ouro E vou pegar também o cerâmico Então eu coloquei o amarelo ouro aqui Eu vou entrar com o cerâmico aqui, ó E faço isso E faço isso Encontrando com o amarelo ouro Eu faço um tom meio que dourado aqui embaixo Depois eu volto pra iluminar Lá em cima eu vou colocar o amarelinho ouro aqui também Cerâmica Encontrando aqui, ó Agora eu pego o branquinho Peguei o branquinho Coloquei um pontinho de tinta branca aqui, ó Vou fazer esse aqui, ó Pra lá e pra cá Deixando um pouquinho do branquinho em evidência Aqui também A mesma coisa Vim pegar o pincelzinho Vou dar um retoque no contorninho aqui Retocar o contorninho Olha só Com a mão sempre firme Limpei o pincel Trabalhei um pouquinho aqui Nessa região do apoio aqui Eu faço a volta aqui, ó Pego aqui, ó Faço isso aqui Pra eu conseguir dar acabamento aqui Agora eu pego meu pincel pituar de novo Vou limpar meu pincelzinho Peguei o branquinho Aproveitando que já está bem sequinho Coloco o branquinho aqui no meio Dessa marquinha de branquinho E vou aqui, ó Crescendo essa mancha, ó Esse aqui é o nosso ponto de luz Vem? E volta e dá um pãozinho meio rosado Mas é o nosso ponto de luz Pego o branquinho puro, o pincelzinho podado E faço esse aqui, ó Desse jeitinho Vamos aqui agora pro nosso acabamento Aqui na lateral Peguei o meu pincelzinho Pituar novamente Vou me descer um pouquinho aqui com o clareador Olha só Vou me descer com o clareador Vou pegar o azul cobalto E vamos Fazer uma sujeirinha, ó Baguncinha aqui, ó Olha só Vou sumir com alguma coisinha Pra um lado e pro outro Fazendo esse movimento, ó Pra eu conseguir Sombra aqui, ó Olha lá Que eu estou com o azul marinho, ó Agora eu vou entrar com Com o meu pincel número 8 Da Acrylex 054 Vou pegar a tinta Desse jeitinho aqui, ó De um lado Sem tinta E o lado com tinta O lado sem tinta Eu vou estar encostando aqui, ó Eu posso fazer algumas florzinhas Entrando pra dentro do vaso Também Não tem problema não Eu venho Faço uma pétalazinha Faço outra Outra E faço isso aqui Dou um cortezinho no centro Vem com Uma Duas Três E quatro Uma Duas Três Uma Duas Três Quatro E vai Uma Duas Três Quatro Muito bem Agora eu pego o pincel O meu pincel Pincelzinho filé E a tinta sépia Reservo aqui do ladinho Vou pegar o vinho Aliás, desculpa Eu peguei o azul marinho E o azul cobalto E vou fazer o quê? O lado sem tinta Eu vou bater aqui, ó Vamos dar umas bastidinhas, ó Faço esse movimento, ó Pra lá E pra cá sumindo, ó Aqui, ó Vamos embora nesse movimento Novamente Peguei a tinta novamente, ó E já vou Fazendo isso aqui Peguei um pouquinho branquinho Pra luz, ó E vou também Marcando aqui meus pontos de luz, ó Olha só Marcando pontos de luz Peguei o amarelinho Vou dentro do meu olhinho, ó E vou marcando aqui O miolinho dos miozóis Agora sim Vou pegar meu pincelzinho zero Com o sépia Vou dar alguns risquinhos aqui dentro, ó Faço isso Muito bem Deixa eu dar uma limpadinha Na minha bancadinha aqui agora Vamos fazer agora aqui O nosso apoio, né Senão a nossa pintura vai ficar voando Então vamos fazer o seguinte Vou pegar um pouquinho do verde maçã Esse verde maçã Ele dispensa o uso do claveador Porque já é bem aguadinho Então Vamos trabalhar com o verde maçã Aqui embaixo Nessa região aqui no apoio Mostrando aqui Bem próximo das florzinhas Aqui não tem muito segredo Também não tem dificuldade Nessa área aqui Muita gente que está chegando Agora no canal Ainda tem muita dúvida ainda Nessas regiões assim Até onde eu posso ir Com a minha base Com o meu chãozinho Ah, pessoal E também Tirando um lado Geralmente eu deixo Quatro dedos Da minha mão Para fazer a banhinha Depois Colocar a barra É de acordo com o tamanho Da barra Que vocês vão colocar Quatro, cinco dedos Para ser mais claro Sete centímetros Fica mais fácil Vocês medirem aí Muito bem Feito isso aqui Vou pegar esse pincel Pituá Aqui agora Vamos trabalhar com ele Aqui nessa região Então vamos Que vai me Realizar melhor As minhas pinceladas Aqui Eu consigo espalhar melhor Essa tinta Tirar um pouco Das divisas Feito isso agora Agora eu vou entrar Com o tom mais escuro Aqui Vou entrar direto Com a minha sombra Nessa região Então eu peguei O sépito Peguei o sépito E coloquei Aqui em volta Do nosso trabalho E já vou Para lá e para cá Assim nesse aqui Então a minha luz Bateu aqui A minha sombra Vai refletir Mais ou menos Nessa região Aqui Olha só Como que é tranquilinho De fazer Tá vendo Aqui também Olha só Bem tranquilinho Nessas partes aqui Com essas extremidades Eu coloco um pouquinho Da sombra também Em toda a extremidade A gente trabalha A parte sombra Aqui também A gente trabalha A sombra Que ela apoiou Tá vendo Então a medida que ela apoia Ela faz essa sombrinha Aqui Isso eu poderia ter feito Tudo antes Mas eu preferi Fazer também Um pouquinho diferente Aqui Porque tem gente Que diz Ah Roberta Eu só faço Só posso fazer o chãozinho Antes de começar A pintura Ou eu posso fazer depois Dá para fazer depois Também Tá vendo Se caso Que acontecer De você manchar A folha Depois só sei retocar Quer dizer que não tem Não tem segredo Aqui É bem tranquilo Feito isso aqui Pessoal O que a gente faz agora Igual ali em cima Aqui ó Tá vendo Deu umas manchinhas Aqui Eu limpei meu pincelzinho E vou agora Com o branquinho Ó Ó lá Vou retocar As minhas pinceladinhas Aqui ó Olha só Eu vou Retoco tranquilamente Aqui ó Faço isso Aqui embaixo Por exemplo Na folha Coloco mais um pouquinho De branquinho De branquinho Aqui assim ó Ó lá Viu só Quer dizer Não tem problema Fazer antes Ou depois O branquinho Dá para retocar Sem problema E assim pessoal Eu estou concluindo Esse projeto Espero que vocês Tenham gostado Desse projeto De hoje Por favor Compartilhe Deixe seu comentário Deixe o seu joinha Compartilhe no whatsapp Com os amigos de vocês Para o nosso canal Continuar crescendo Para a honra E glória Do nosso Senhor Jesus Eu tenho certeza Que vocês vão visualizar Esse vídeo Mais na parte da manhã Que vocês Ao abrir O celular De vocês aí Entrar no canal Roberto Ferreira Que vocês se encontram Abraçado Que vocês recebam O meu bom dia O meu carinho O meu abraço Pessoal Fique com Deus Reze por mim Ore por mim Que eu Estarei daqui Fazendo o mesmo Por vocês O tempo todo Que vocês Possam receber Na casa de vocês A visita Do Espírito Santo De Deus E que ele possa Fazer morada No coração De cada um De vocês De maneira bem especial É o que desejo De coração Esse seu amigo Aqui Roberto Ferreira Sejam felizes Divulguem esse carinho Divulguem esse amor Plante a sementinha Do amor Sempre Para que vocês Colham lindos frutos E levem esses frutos Para a mesa de vocês Para o dia a dia De vocês Para o trabalho De vocês Para a vida social E particular De vocês E já sabem Se me encontrarem Por aí Por favor Pessoal Me abraça Fique com Deus E até o próximo vídeo Se Deus quiser Tchauzinho